Isolamento, mudança da rotina e falar sobre morte pode ser um dos sinais de um comportamento suicida. Apesar de muitas pessoas silenciarem o seu sofrimento. Pouco discutido e um tabu, o suicídio é uma realidade mundial. Às vezes, por questão de vergonha, medo do preconceito, as famílias evitam revelar a causa da morte. Então, a gente sabe que hoje o Brasil é o oitavo colocado nesse ranking triste. O Piauí está entre o terceiro e o segundo colocado em números de mortes por suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o suicídio é uma questão de saúde pública e pode ser sim prevenido com medidas conjuntas. Quem pensa em suicídio está em sofrimento. Então, as pessoas precisam ser acolhidas, precisam encontrar apoio na rede de saúde, em todos os níveis de atenção, a família, os amigos, o trabalho, a escola. Precisa estar atenta aos sinais para que sejam percebidos ainda no início, evitem pensamentos e planejamentos e possa resgatar essa pessoa desse sofrimento em que ela se encontra. Para sensibilizar a população acerca da temática, hoje o amarelo, que significa vida, coloria o centro da cidade de Parnaíba. Hoje, que é o dia mundial de combate à prevenção ao suicídio. A panfletagem e a aula de zumba foram uma das atividades realizadas na manhã de hoje pela Comissão de Tanatologia do Conselho Regional de Psicologia. E à noite vai ser discutido o tema suicídio, prevenção e pós-venção na Faculdade Maurício de Nassau, a partir das 17 horas. Um, três e três. E uma sala de... E uma sala de ensino, a partir de um dia que é 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 um dia que Obrigado.